O Dinho... Não é real aí, o Dinho. Dinho é só Dinho. Dinho Turbo. Tá com óculos enjoado, hein, meu? É orado, né? É. Mandei orar, né? Mandei orar. É, porque eu acho que as coisas da boa da vida a gente tem que ter, né? Porque óculos orados. Se bem que eu fui atropelado vindo pra cá, né? Vê que tem uns acidentes de percurso. Tem umas falhinhas por aí, né? É besteira, né? Nem tudo é perfeito, nem ouro, né? Acho que é orado ou cimentado, né? É, é a mistura que a gente faz, né? Nós mesmos desenvolvendo numa Mona City. E por que o título, Os Mamonas Assassinas? É porque, né, nós queríamos assim, um nome que tivesse tudo a ver com a banda, né? Aí nós fizemos assim... Todo mundo tem cara de mamona? Tem, não. Não, aí que tá. Nós fizemos a reunião, né? Pra discutir o nome da banda. A gente queria um nome que tivesse tudo a ver com a banda, né? Aí não conseguimos, colocamos Mamonas Assassina mesmo. É? É. Eles são os tremendos gozadores, isso sim. Desde quando vocês fazem esse trabalho? É... Posso falar com a minha voz? Olha... Pode, né? Senão você vai ficar forçando muito aí na hora de cantar, quero ver. Ah, o trabalho dos Mamonas Assassinas vem... A gente tem seis anos de banda junto. A gente usava um outro nome e a gente tinha outro tipo de trabalho. Mas o trabalho de comédia sempre existiu dentro de mim. Aí deve estar no espírito de vocês também, esse jeito que vai brincar. É, olha lá. Esse menino cabistudo também é, aquele japonês ali também. Olha que bonita. Quem diria? Esse é Anisei, Sansei? É Odisei. Odisei, aqueles... Mas eu não sei, deixa eu perguntar, ele tem que responder, né? É Odisei, aqueles com cartuchinhos só, de pequeno... Pipi, pipi, pipi... Uh, 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 uh... Queira lá. Odinho, e vocês compõem letra, música, vocês fazem tudo? É, a letra é minha, a caligrafia dele, que tem a letra mais bonita, né? E de vez em quando bate a máquina também. Agora já chegou a informática lá em Guarulhos, nós falamos até de computador. Tá lindo agora. Qual é a idade de vocês, a média? Eu tenho 24 e corpinho de 17. Você? 24. Corpinho de quê? Matou. Tenho 22. Você? 24. Vai falando os nomes. Ele tá mentindo, 24, né? 25. Então, olha, você, pela sua idade, tem que ser o mais ajuizado aí do grupo, hein? Não é? Eu sou o mais ajuizado e o mais responsável. Essa cara, eu tô vendo mesmo. E vocês se apresentam sempre no Columbia ou em outros locais também, Jim? Nós estamos terminando o disco, então a gente não tá dando muita prioridade... Onde é que eu tô falando? Ali. Ali? Lá. Escolha, tem três. Aqui em Nova York, realmente... Cadê a câmera? Rapaz, para em uma aqui que eu tô olhando lá, não tô me vendo aqui. Aqui? Aos poucos vocês vão adquirindo prática. Eu queria que acendesse a luzinha pra me identificar, né? Então, quando é que eu tava mesmo? Ah, nós estamos terminando o nosso disco, então a gente tá dando prioridade pro nosso trabalho como estúdio, a gente tá gravando, a gente não pode falar ainda que a gravadora E o CD que vai sair é todo de sátira mesmo? É? É todo sátira. E a gente não pode falar que a gravadora é a mesma. Então eu também não vou perguntar qual é a gravadora. Nem eu insisto que eu não vou falar que é, meu Deus. É, porque acho que nem vocês sabem ainda, né? Nem vocês estão sabendo qual é. Eu, cê é louco? Cê acha que se eu soubesse que era ir a ma... Eu falo mesmo, hein? Eles já estão azucrinando aí, aprontando, antes mesmo do lançamento do CD. Tá previsto pra que mês, mais ou menos? No final desse mês, né, maio, ou o comecinho do próximo mês. A gente tá ainda aguardando, porque falta terminar três canções lindas de coração. Românticas, né? É muito romântica. As coisas bonitas, né? Uma chama La Venha o Alemão, que é um samba, de minha autonomia, junto com aquele menino ali, é Júlio do Acordeon. É. Tem também uma romântica, que não tem nome ainda. Acho que eu vou colocar Mulheres em Desfile. É, vamos fazer uma homenagem, né? Pode tirar um em Desfile, só Mulheres. Mulheres. Ah! Mulheres. Por que não? Né? Vocês podem, independente disso, continuar desfilando por aqui, né? Com certeza. Eu fico muito agradecido por você ter visto a gente e chamado, sabe? Fui emocionado. Não faz mal. Depois a gente... Posso mandar um beijo? A gente racha a comissão, tá bom? Posso mandar um beijo? Pode mandar um beijo. Aonde eu estou? Aqui. Lá. Bigode. Me pega aí o bigode. Vamos lá, ó. Você me deixa sozinho, bigode. Cadê? É pronto. Eu quero mandar um beijo pra Rick Bonadio, que é o nosso produtio. Pra o senhor João Augusto, do Rio de Janeiro, da gravadora, que eu não posso falar. Quero mandar um beijo pro meu primo. A gente foi pro final de semana pra praia e meu primo caiu, quebrou o Petrone e o Tibério. Aqui, quebrou a perna em dois lugares e tá lá o Isaac, tadinho. Fica aí, filho. Vai ficar seis meses aí deitado. Coitadinho. É a judiação. Quebrou o Petrone e o Tibério. Os dois outros que tem aqui na perna. Vai, conserta logo. Conserta, besteira. Como é o nome dessa mãe? Carolina. Ela se escondia. Carolina, é um beijo. O teu filho pediu pra mandar um beijo com o Eco aí. Então vai pra todas as mães. Vocês são santas de aturarem esses filhos aqui. Ó, mano. Tá bom? Não peguei nada aqui. Não adianta, meu. O Eco não sai, não. Cadê o cara? O dia que vocês tiverem um sonoplasta como o Cezinha, quem sabe? É, o sono a gente tem, né? A plasta, quem cuida esse menino aqui é? É o plastiqueiro da Pio. Ele não mandei um beijo com o Eco, foi, irmão? Não, é extensivo a todas as mães. Não precisa pedir pra ele ter isso aqui, não, viu? Minha mãe também recebeu? Recebeu, mãe? Molhou aí a bochecha, mãe? Acabei de falar que as mães devem ser santas mesmo. Sim, mãe. Nós é, mas nós somos também, né? Porque aquele detalhe pior seria se pior fosse, né? Dinho, me diz uma coisa. Pode falar como o Dinho diz. Não sei se vocês vão querer já divulgar hoje o telefone de contato ou vão esperar o lançamento ceder à vontade. Não, nosso telefone é 204-8758. Falar com o senhor Ricardo Bon... Ah, é pra lá, né? É Zé Loura de São Paulo. Você fica rindo aí, eu não sei, mano. Tá rindo. 204-8758. Falar com o Ricardo Bonadio. Aqui, lá, onde for. Bom, então agora nós vamos discutir com os mamonas assassinos. Parte de um, a revanche. Pelados. Pelados em Santos. Pelados em Santos. Vamos lá. Minha, seus cabelos é da hora, seu corpéu violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha brasília amarela, minha brasília amarela, tá me portas abertas, pra mande a gente se amar, pela de uns mil santos. Pois você é minha pitula, me deixa legalzão, não me sinto sozinho, você é meu chuchu silvo. Mas comigo, ela nunca se casar. Na brasília amarela, com rodar gaúcha, ela não quer entrar. Se você é secão, puxa, barra desgraçada, não quer compartilhar. Você é meu chuchu silvo. Se você é secão, puxa, barra desgraçada, não quer entrar. Porque ela é um índia, moço mais do que é um índia, barra desgraçada, você é meu chuchu silvo. Porque ela é um índia, moço mais do que é um índia, barra desgraçada, não quer entrar. Porque ela é um índia, moço mais do que é um índia, barra desgraçada, não quer entrar. Não quer entrar, você é meu chuchu silvo. Pode entrar. Eu tenho love É mais doente